PM do Paizão Foi feito aqui Personalização de farol Projetor de LED LED flexível com pisca sequencial Foi colocado aqui buzina marítima Capa de porca belga charada Capa do cubo cromada Foi feita a pintura personalizada Pelo Navarro Cinta do tanque cromada Ponteira cromada Tampa anti vazamento Capa da bateria em alumínio Escadinha cromada Plataforma em alumínio Capa do cubo do diferencial Rockwell Exclusivo charada Cinta cromada aqui também Esse acabamento aqui do Arla Suspensão a ar Foi feito aqui Os puxadores cromados também Kit duas vias Exclusivo charada Kit multimídia Foi feito também o remapeamento da injeção É isso aí Caminhão finalizado Precisou de acessório pro seu caminhão Precisou de suspensão a ar Só acessar o nosso site www.charadatruc.com.br Quem quiser conferir esse caminhão de perto Ele vai estar agora dia 4 de novembro Lá no Parque do Riso No encontro de caminhões do GEC Quem quiser conferir de perto É só ir lá Presença confirmada no caminhão Beleza pessoal Precisou de acessório pro seu caminhão Já sabe onde você vai levar E aí